Olá, boa tarde, eu sou Roberto Camargo e estamos de volta com mais uma edição do Governo Agora. Começou hoje a Semana Nacional da Pessoa com Deficiência Intelectual e Múltipla. A ideia é chamar atenção para a necessidade de políticas públicas de inclusão e contra o preconceito. Segundo o IBGE, 12 milhões de brasileiros têm algum tipo de deficiência. Na abertura do evento, na Câmara dos Deputados, dois ministros estiveram presentes. Damares Alves fez um desafio aos parlamentares que contratem pessoas com deficiência. Meu desafio, meu sonho é que cada gabinete parlamentar tenha uma pessoa lá, no mínimo uma, com deficiência física ou intelectual trabalhando. Nós precisamos dar mais visibilidade a essas pessoas fantásticas para que nós possamos vencer preconceitos, estereótipos que acabam, muitas vezes, obstaculizando uma integração normal dentro da vida social, da vida econômica. Quem usa suplementos alimentares pode agora pesquisar em uma lista da Anvisa se os ingredientes são autorizados pela agência. Esse empresário pratica esportes e toma suplementos alimentares há 10 anos. Garante que recebe indicação de nutricionista e os produtos são de lojas especializadas. Mesmo assim, fica de olho nos rótulos. Para ver os ingredientes que estão no produto, o que você está tomando, né? Os suplementos têm como finalidade principal complementar a dieta com nutrientes, substâncias bioativas, enzimas ou probióticos. Uma vez que ele não consegue ingerir aquele alimento ao longo do dia, ele parte para a suplementação. As regras sobre a comercialização dos suplementos são recentes. Foram criadas no ano passado. A gente espera que o consumidor tenha produtos de mais qualidade. Os critérios de segurança, de qualidade, eficácia que foram colocados nesse novo regulamento também têm expectativa de melhorar a qualidade dos produtos para o consumidor. E para que os consumidores não tenham dúvidas sobre o assunto, foi criada uma ferramenta que permite a busca dos ingredientes autorizados para o uso. A gente colocou uma forma interativa. O consumidor pode buscar, por exemplo, qual é o constituinte que um suplemento alimentar pode oferecer. Então, quais são as fontes de cálcio que podem estar sendo ofertadas e comparar isso com a rotulagem do produto, né? Ver se está de acordo com as aprovações. O governo agora fica por aqui. Continue nos acompanhando também pelas redes sociais. Nos vemos na próxima edição. Até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho